Mudando um pouco de assunto, o que você acha de avião elétrico, mano? Porque é uma nova tendência, na minha opinião. Eu acho que é o futuro. É mais seguro um avião elétrico? Porque não tem uma porrada de combustível, né? Se bem que cair de dois mil pés, não importa se é um avião elétrico ou não, né? Ele vai continuar não caindo. Entendi. Vai ser derrubado. Não é menos seguro. Olha só que delícia. Quer um brigadeiro de colher? É brigadeiro de colher isso aí? Tem mais um? Aceitamos. Tem muito. Então eu aceito também, manda pra nós. Eu acho que não é nem tendência, é sobrevivência. De acabar os combustíveis. Não acabar, mas a sociedade não... Não vai aceitar. Não tá aceitando. Tem um movimento lá na Europa, obrigado, que chama Shame of Flying. É, acho que é isso. Shame of Flying, que é vergonha de voar. Então, pô, na Suécia isso é muito forte, cara. O cara, ao invés de ele... Ele pensa assim, pô, vou pegar um voo de uma hora, eu vou emitir não sei quantas toneladas de... De gás carbônico. De gás carbônico. Então eu vou de trem, que é elétrico e eu tô salvando o planeta. Então as distâncias estão cada vez aumentando mais pro cara ir de trem. Mas a aviação tem que se preocupar com isso. E a saída é a eletricidade. Em termos, né? Porque pra gerar eletricidade, a gente também tá consumindo o recurso do planeta. Então ela não é uma energia totalmente limpa. Então a aviação tá tentando duas coisas hoje. Uma é a parte elétrica. A Embraer, inclusive, lançou um projeto aí que é um híbrido, igual o Fusion. Ah, olha ele gastando. Dois motores elétricos e dois convencionais, turbo-hélice. Mas aí funcionaria os elétricos e os convencionais só quando precisasse? Como seria? Isso, é. Os convencionais só pra recarregar as baterias. Entendi. Porque o problema da bateria é o peso. Bateria é um negócio muito pesado. E avião tudo tem que ser leve. Eu tenho um monociclo aqui, é a bateria. E, mano, o meu monociclo de 300 quilômetros, que é o alcance dele, 35 quilos. Olha aí. É muito pesado. É. E peso é o inimigo da aviação, né? Se tu tá levando peso, tu tem que tirar passageiro. É assim que funciona. E aí, por isso que esses aviões elétricos são... Ou o preço sobe. Ou o preço sobe. Eles estão pequenos ainda. É, eu já vi umas notícias, sim, de uns aviões elétricos que estão lançando protótipos, mas eles são sempre, tipo, de dois lugares, um negócio assim, pô, pra testar, né? Será que existe na humanidade a tecnologia de fazer um avião elétrico, um 747 elétrico? Hoje ainda não. Por causa do peso da bateria. Por causa do peso da bateria. Entendi. Pô, o motor pesa bem menos. O combustível pesa bem menos. Ou não? O combustível, a gente tá falando de querosene, ele pesa 895 gramas, é, 885 gramas por litro. Então, ele é menos denso que a água. Quantos litros vai num avião 747? Mais ou menos, média? 2 mil litros? 200 mil litros. Nossa! A capacidade. Essa senhora! Caralho! Isso daí tudo vai embora num voo? Não. Aí depende, tipo, um voo, um voo daqui pra Chicago, não, daqui pra Barcelona, por exemplo, um avião de dois motores, vai abastecido com 70 toneladas. Porque é em peso, a gente não mede em litros, mede combustível em peso. 75 toneladas de combustível por aí. Caralho! É muito combustível. E aí depende do avião, né? Esses aviões mais, quanto mais moderno o avião, mais eficiente ele é. Caraca, eu fico pensando, tudo esse número que tu fala aí, é tudo grande pra cacete. Gente, cara, como é que pode um voo comercial ser viável? Tá ligado? Porque assim, cara, combustível é um troço que a gente tá vendo que é caro pra caraca, sabe? Cada vez mais. O avião em si, até se pagar, meu amigo, deve demorar um tempão. Caraca, como esses caras torna viável isso daí? Tem alguma parada aí que facilita a vida deles, não tem? Cara, eu não entendo. Eu sempre pergunto assim, você sabe como é que se você fica bilionário numa empresa aérea, sendo trilionário? É. Então você vai perder... Eu não sei como é que empresa aérea grandinha. Não tem jeito. E agora fudeu tudo, né? Porque a pandemia deve ter diminuído a demanda por voos incrivelmente. Sim. É só demanda, até o próprio espaço disponível. Ou tá, os aviões estão saindo lotados. Não, é, depende. Os domésticos estão saindo lotados. Os que eu peguei estão lotados, né? Estão lotados. Agora, os internacionais, como a fronteira tá fechada, eles estão batendo lata, que a gente fala. Tá vazião. E aí não paga. A conta não fecha. Tem empresa aérea aí reportando 6 bilhões de prejuízo em 2020. Como é que se sustenta um negócio desse? Ainda bem que eles eram trilionários. Eu não sei. Já viraram de bi e já estão milionários agora.